Programa Talento em Foto, do Brasil para o mundo Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Saber se esqueceu do amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu sou só creio, mas se você voltar, tudo vai mudar Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Para que viver assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tempo de ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ali é aonde Diz que vale a pena, grita agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade E você Vou sentir a pena, grita agora Vou sentir a pena, grita agora Vou sentir a pena, grita agora De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade E você Aquele bar, cola na praça Aquelas flores E aquele bar, aquela rua A nossa música Programa Talento em Foco Do Brasil para o Mundo Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Vamos lá, tá longe aí Para que viver assim tão longe? Sem dizer aonde Preciso tempo de ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Programa Talento em Foco Do Brasil para o Mundo Ure . . Desculpa Para nós Saudita Ure Daniel A A E A A CIDADE NO BRASIL